Um homem já identificado pela polícia civil como Rafael Lima Polinário assaltou uma moto à mão armada na manhã desta terça-feira, dia 22 de março de 2022 na rua Alfredo Polvel, a popular rua atrás do cemitério em Bom Jesus do Norte Imagens de câmera de segurança registraram toda a ação do criminoso que parou a moto do trabalhador por volta das 151 da manhã anunciando o assalto, determinando que o homem descesse da moto e entregasse o capacete dando partida no veículo instante depois A moto foi encontrada abandonada pela polícia militar próximo do antigo mercado Peck Park no bairro Novo, em Bom Jesus do Itabapuana e o autor do assalto à mão armada fugiu para o pasto em direção às torres de celular A polícia militar segue fazendo buscas pelo criminoso Aguarde novas informações em instantes aqui no blog Alan Gonçalves